Oi, gente! Eu sou a Doca, hoje eu estou aqui com a Isa, esse daqui é o Webtoon Talk, e hoje a gente vai falar sobre Beware the Villainous. Hoje eu chamei a Isa pra falar de Beware the Villainous, porque esse é um dos meus webtoons favoritos de todos os tempos. E é um webtoon que tem lobisomens, e a Isa é muito fã de furry, então eu resolvi mandar pra ela, a gente leu. Na verdade, eu já tinha lido um pouco antes, a Isa terminou faz pouco tempo. E eu gosto muito de Beware the Villainous, porque quando a gente fala de webtoons, tem uma gama de histórias que são execais. E também uma gama de histórias com o personagem principal como uma vilã, e esse é o caso de Beware the Villainous. Qual é a grande diferença de Beware the Villainous? Primeiro vamos explicar a história, né? Então, Beware the Villainous é o seguinte, temos essa personagem principal, que ela estava ali vivendo sua vidinha, lá na Coreia do Sul, até que um dia ela acorda, e ela foi transmigrada pro universo de uma novel que ela leu. Ela foi pra, justo no padrão, da vilã principal, que é a Melissa Cordebrat, e aí ela acorda e fala, bom, eu era a vilã, mas eu não quero ser mais a vilã, porque na novel a vilã sempre acaba com um final ruim, né? E é uma novel de área invertida, então a personagem principal dessa novel, que seria a Yuri, ela tem vários pretendentes, um desses pretendentes é o príncipe que é o noivo da Melissa. Essa é a razão dela ser a vilã, porque ela tem ciúmes da Yuri, né? E ela não quer, então, que eles fiquem juntos. Mas daí, agora a gente tem essa nova vilã, que é essa menina que foi transmigrada pra Melissa, e a Melissa fala assim, bom, olha, sinto muito, eu era uma vilã, não sou mais, quero viver uma vida assim, apenas com riqueza, tranquila, sem problemas, mas para isso acontecer, ela precisa fazer o quê? Quebrar o noivado dela com o príncipe, e aí a história se desenvolve a partir disso. Esse é o Webtoon, que ele foi, na verdade, iniciado como uma novel mesmo, né? O autor dele é o Soda Ice, que eu não tenho certeza se é um homem ou uma mulher, muitas vezes os autores das novels a gente nunca descobre, né? Se é homem, se é mulher, a gente só sabe que tá ali. Foi publicado em quatro volumes e começou a ser adaptado pra Webtoon em julho de 2020. Os artistas dessa série são o Barry e Blucana. Terminou oficialmente em janeiro de 2023 a história, né? Que é composta de alguns episódios normais e alguns episódios especiais. Agora, vamos lá, pra o que a gente tá aqui. Isa, o que você achou da história? O que você achou de Beware the Villains? Eu achei maravilhoso, porque não é uma história que a gente tá acostumada a ver do Villains, né? Sempre que a gente vê essa história da Villains, é claro que ela quer normalmente sobreviver, né? Porque normalmente eles matam a Villains ou mandam embora. Sim, e o que eu achei diferente disso é porque a Melissa, né? A menina que virou a Melissa, ela tem um jeito totalmente diferente das outras, né? Ela é super... Debochada. Debochada, né? Ela faz umas caras, que vocês precisam ver depois. Quando vocês forem ler, vocês vão rir muito. E ela é muito inteligente. Então, como ela conhece a história, né? Ela tem soluções muito mirabolantes para os acontecimentos no meio da história. Então, o que eu gostei mais nessa história, assim, é desse estilo que eles fizeram à Melissa. Que é muito debochada, igual você falou, né? É, eu acho que o grande diferencial de Beware the Villains, quando a gente compara com outras obras que também são execais, que também tem a vilã como personagem principal, é porque Beware the Villains é uma comédia, né? A gente está acostumado a ver dramas e romances. Tem romance, tem bastante romance, mas é bem uma comédia. É uma história que não se leva a sério. Então, a Melissa está sempre falando assim, beleza, como eu vou fazer aqui para quebrar esse noivado? Você não quer quebrar o noivado? Não tem problema, eu vou arranjar um amante. Então, eu vou arranjar um amante bonito para colocar do meu lado e você ser humilhado. E ela faz essas caras, realmente, assim, que parecem uns memes, né? Sim, exatamente. Eu, quando li inicialmente Beware the Villains, eu lembro que eu lia, eu... Meu, eu achava de rir, porque eu não sabia, tipo, eu li os capuzinhos. Meu Deus do céu! E aí, eu acho que até a gente já pode, então, pensar nesse diferencial mesmo. Por causa que, como eu falei, tem muitos outros Ezekais que tratam da personagem principal como vilã. A gente lê diversos, eu e a Isa, a gente está num grupo de leitura, onde a gente só fica falando sobre isso o dia todo. E histórias de Ezekai, onde a personagem principal acorda no mundo de uma novel, de um jogo, e ela é, tipo, a vilã mesmo? Ela não é a personagem principal? Ou ela é a vilã? Ou ela é o personagem secundário? Existem diversos. O que você acha sobre esse gênero, Isa? Então, eu gosto bastante, porque eu acho que traz bastante, pelo menos pra mim, né, Isabela, você ter essa possibilidade de, tipo, imaginar como você, como seria se você fosse parar num dos seus livros favoritos, ou numa novel sua favorita, um webtoon, e eu acho que esse é o principal sentimento que me traz quando eu leio essas novels. O grande diferencial é você estar no papel do vilã, né, porque quando a gente pensar, eu vou ser levada pro meu livro favorito, a gente pensar, eu quero ser a protagonista, eu quero ser a gata que fica com o personagem principal também, né, eu quero ali que roda as coisas. Mas quando você é transmigrado pro vilão, você, tipo, a sua escolha é sobreviver, porque eu não quero morrer no final, então eu não vou ter personagem principal, eu não vou ver o romance, eu só quero sobreviver. E eu sinto que é bem diferente, porque quando a gente vê os webtoons, teve muitos webtoons e novels que começaram justamente com essa transmigração pro personagem principal. E aí, eles mudaram tudo, eles falaram assim, não, agora, vilão. Entendeu? Você é a pessoa má. E estourou. Estourou porque o que a gente mais vê é histórias desse tipo agora. E eu acho muito curioso. Eu gosto muito quando a gente tem uma personagem principal de personalidade forte, que não seja bobona, que não seja molenga, que seja inteligente, que nem a Melissa, né? Faça diferença. E eu acho que até é muito curioso que nessa história, por acaso, não são todas assim, mas nessa história, a Yuri, que seria a personagem principal da novel, ela e a Melissa se dão bem. Então não tem essa rivalidade que tem em muitas outras histórias, né? As duas acabam até virando amigas. Fora isso, vamos falar agora sobre os personagens. Personagens. A gente tem uma série de personagens, né? A gente tem a Melissa, que é a vilã principal. A gente tem a Yuri, que é a heroína original da história, que se torna amiga da Melissa. E a gente tem todos os male leads. Male lead é o que a gente, como a gente chama, quando é o protagonista masculino, né? Então, normalmente as histórias têm um male lead, que é tipo o cara principal, que a heroína vai ficar. E a gente tem o second male lead, que são todos os outros, que às vezes rola um triângulo amoroso, um quadrado amoroso, mas ela não fica. Nesse caso específico, como é uma obra de arinha invertida, a original, né? A novel original, que é a Melissa, é transmigrada, a Yuri tem ali alguns pretendentes. E todos eles são insuportáveis. Sim. Não dá pra gostar de nenhum deles. Mas me fala, Isa, quem é o seu personagem principal e por quê? O meu favorito? É. É a Melissa, com certeza é a Melissa. Porque, não só por causa dela ser diferente, assim, debochada, mas porque ela sempre tem muito pulso pra falar com esses male leaders que são insuportáveis. Insuportáveis. Então, eles querem humilhar ela, ela vai lá e ela peita eles. Fantasticamente. Então, ela é a minha favorita. E quem é o que você menos gosta? Quem é aquele que você vai pro buraco, morra, desapareça? Eu acho que o que eu menos gosto é o Peacock Melody. Ele é insuportável. Ele é insuportável mesmo. Eu também, ele é o que eu menos gosto. Porque de todos os male leaders da história original da Yuri, a gente tem o príncipe, que é o noivo da Melissa, que é o Ian. A gente tem o Jake, que é um caçador meio mago, que ele é irmã da Melissa. A gente vai ter o Jack, que ele é um lobisomem. E a gente vai ter o Peacock, que ele é só rico. Essa é a característica dele. Todos eles fazem alguma coisa. Um é um príncipe, um é um caçador. O outro é um lobisomem, tá? E é a profissão dele, lobisomem. E o outro é apenas rico. E todos eles são péssimos. Todos eles têm uma personalidade ruim. Todos eles são chatos. Alguns deles são stalkers. Mas o Peacock é, com certeza, o mais detestável de todos. Ele é, assim, insuportável em vários níveis. Não somente porque ele é um rico snob, mas também porque ele é criminoso. Tanto que na história original, essa novel, como ela é uma novela de área invertida, basicamente ela se separa, assim. Ah, o que aconteceria se a Yuri ficasse com o príncipe? O que aconteceria se a Yuri ficasse com o Jake? O que aconteceria se a Yuri ficasse com o Jack? E de todas as histórias, a do Peacock é a pior. Porque ela é literalmente aprisionada por ele, né? Então dá pra ver, assim, que ele é horrível, péssimo, horroroso. Maníaco. É, maníaco. Se eu pudesse escolher um personagem principal, eu gosto muito da Melissa também. A Melissa, com certeza, ela se destaca. Não tem como não gostar. Tem algumas histórias que a gente detesta o protagonista. Não é esse o caso. A Melissa é incrível. Mas eu gosto muito da Iona também, que é a empregada da Melissa. Sim. Porque ela é louca por dinheiro. Ela é divertida. E ela tem uma história, um background muito interessante. Porque não estávamos esperando, né? Sim. Foi bem surpreendente. Bom, agora me diz. Então, qual é a sua opinião final sobre Beyond the Villainous? Olha, eu acho que Beyond the Villainous se tornou um webtoon, um dos meus webtoons favoritos. tanto pela história da Melissa quanto pela história dos outros personagens, né? Da Yuri também. E do um dos meio-leads, que é o Nine, que eu também gosto muito. Perfeito. Então, resumindo, se tornou uma das minhas favoritas. E, assim, a história, ela é completa em 92 capítulos. São só duas temporadas. É uma história relativamente curta em comparação com as outras. E a gente tem 36 episódios especiais. Quase um terço da história original é só de episódio especial. Episódio especial, pra quem não sabe, basicamente funciona assim. Muitos webtoons e muitas novels, eles terminam de maneira meio abrupta. Meio tipo assim, acabou o problema principal, acabou. Acabou a história. E aí, os episódios especiais, eles vêm como se fosse um bônus. Tipo, o que aconteceria depois do Felizes para Sempre? Seria isso. É tipo Cinderela 1, a história original. Ah, o Cinderela, acho que, se não me engano, 3, que é o depois. Alguma coisa assim. Seria os episódios especiais. É o que acontece após o final feliz. E aí, a gente tem esses 36 episódios especiais. Você chegou a ler eles? O que você achou? Eu li. E eu gostei muito, assim, me tocou muito a história do Nine e da Iona. Foram os que mais me marcaram, assim. Porque são histórias sofridas, mas com um final fofinho, feliz, que a gente gosta. E eu gostei, mas eu achei meio fraco em comparação à história principal. A história principal é tão forte. Ela é muito impactante. E, aliás, eu nem cheguei a perguntar, por ser uma história que o foco é bastante comédia, você acha que os outros assuntos mais dramáticos conseguem ter impacto? Eles conseguem chegar no leitor? Na minha opinião, conseguem, mas eu acho que a comédia acaba pesando mais do que os outros focos. É, eu também sinto. Eu acho que, diferente de outras histórias, tem momentos, assim, meio de tensão, porque a gente tem personagens com infâncias mais sofridas, tipo Nine e da Iona, que nem você falou. Mas a história, com certeza, é uma história de comédia, mesmo com esses pontos, o foco é na comédia. Eu acho que até na parte final, no terceiro ato, eu diria, da história, tem bastante ação, tem bastante combate. E eu achei muito bem construído isso. Porque, por ser uma história de comédia, vocês não esperam que vai ter tanta luta. E tem bastante, e elas são bem feitas. Bom, então, para finalizar, quem tiver interesse em ler Beware the Villains, saiba que a história está disponível no aplicativo e no site Tapas, em inglês. A gente leu em inglês ambas, né? Não tem nada em português, por enquanto. E ela é do estilo Wait Until Free. Como funciona isso? Basicamente, os primeiros episódios, você vai ler ali de graça. Depois disso, você pode continuar lendo de graça, mas os episódios são liberados depois de certo tempo. Então, você vai ler, por exemplo, o episódio 3, clicou, leu. Dali a três horas, o episódio 4 vai estar disponível gratuitamente. Depois de três horas, o episódio 5 e assim por diante. Se eu não me engano, só os últimos 39 episódios, os últimos mesmo, que seriam os episódios especiais, mas acho que os três finais da história principal, não estão disponíveis gratuitamente. Aí, para ler esses episódios, você tem que usar uma ferramenta da plataforma, que se chama Ink, que é basicamente um cache que você compra, um monte de suas moedinhas, aí você usa isso para comprar os episódios. Isa, eu queria te agradecer de novo pela sua presença. Muito obrigada por você estar aqui, por fazer parte desse episódio. E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Continue assistindo, curtam. Sigam o canal para ver mais episódios do Webtoon Talk. Tchau, tchau. Beijinhos. Obrigada, Doca. Tchau.